MÚSICA MÚSICA Láguas que mudam em línguas MÚSICA No onde o rio passará Tudo vai resumar Pois é a vida do próprio Deus E este caminho está Em este lugar Quero rever Do seu rio, Senhor Nasci a minha sede Lá no meu interior Eu quero fluir Quem faz a paz Eu quero rever A sua morte Ponte de águas viva Tu é da morte, Senhor Existe um rio, Senhor Espírito, Deus E amor A paz que morre em contorno A paz que cumpra o perigo E o pão Não poderia passar Se o rio de passar Nem tem uma nada de dormir Tudo vai transformar Por ter na vida do próprio Deus E o pão 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 No meu presente, o meu dia o encheiou Se a vida me enche, na sua vida me encheu Eu quero o cujo, meu coração Eu quero o cujo, meu Deus, nas mãos fortes Morte de águas e paz Tu és o forte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és o forte, Senhor Eu quero beber Quero beber Tu és o rio, Senhor A minha, minha fé Que dá o meu interior Eu quero ir Me encarcar, Pai Eu quero ir Na tua sorte Morte de águas e paz Tu és o forte, Senhor Amém 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 Amém